Se eu tivesse jogado a primeira vez com esse grip, a experiência teria sido completamente outra Parece que agora sim o console virou um pro-controller mesmo, ou algo assim A pegada aqui na lateral é muito boa, a qualidade do plástico é boa Pra tirar é super rápido, só remover aqui, ele tem essa função telescópica Parte de trás dele é super, super elegante O pezinho aqui pode ser muito útil muitas vezes pra deixar algum console em pé Tenho aqui o RG351M Maravilha também, hein? Ó, tem um cooler ali dentro girando e mudando cores RGB Eu tenho aqui um GameSir F8 Pro Snowgun Esse daqui é um grip pra smartphone, mas eu pretendo usar ele como grip universal pra consoles portáteis Se você ama consoles portáteis tanto quanto eu, lembra de deixar um like, se inscreve no canal, clica no sininho Considere virar um membro, 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários E sem mais delongas, vamos fazer esse unboxing Eu comprei ele no AliExpress, tem um link aqui embaixo E voilà! A caixa vem um pouquinho surrada, mas a gente consegue ver, assim como o outro unboxing que eu fiz do GameSir X2 A gente consegue ver que é uma caixa bem trabalhada Eles colocam um hot stamping aqui, o produto tem um esmaltado, um negócio de gôndola, caso você seja logista O problema é que a caixa vem amassada, porque ela é fina, e aí no transporte da China pra cá ela acaba chegando amassada Ele veio lacrado, o lacre é isso daqui, só a gente puxar Barabim Vieram aqui alguns acessórios Vamos direto aqui pro controle, pro grip, na verdade não é um controle GameSir, caso você não saiba, é uma marca de controles, eles fazem ótimos controles Esse daqui é o GameSir G4 Pro, é um ótimo controle Eu coloquei aqui umas borrachinhas de analógico da Skulls NCO Vou colocar o link aqui na descrição também É um ótimo controle, é um dos melhores que eu tenho Eu posso trocar o A, colocar aqui o B, colocar aqui pra ficar padrão Nintendo Ou posso deixar assim no padrão Xbox e celular Vamos lá Barabimba Barabumba Alguns detalhes que a gente já consegue observar aqui Esse daqui é o cooler dele, ele tem aqui um pezinho pra deixar o console em pé Vou tirar ele aqui da caixa, vamos ver a qualidade Tá escrito GameSir aqui em cima Ele tem essa borrachinha aqui, que em teoria acho que é pra não deixar ele esquentar também E essa função telescópica pra abrir Eu comprei ele pensando em usar ele como um grip universal pra consoles portáteis Não vai ser tão universal assim Porque ele tem, ele não vai caber consoles na vertical Mas consoles na horizontal eu acho que vão caber muito bem Vamos testar aqui com o Retroid Pocket 2+, encaixou perfeito Parece que eu tô segurando um Pro Controller quase Acho que até hoje eu nunca tinha segurado um console portátil tão confortável Só que ele cabe em qualquer console, vamos pegar aqui o mais antigo Tenho aqui o RG351M Maravilha também, hein Infelizmente, aqui no X18S ele não vai funcionar direito O X18S ele tem um formato diferente Olha só, aqui na base dele ele faz um ângulo assim e depois ele sobe O problema é que isso daqui é muito alto pra ele prender Ele tem até uma travinha aqui, ó Uma borrachinha que faz um formatinho que trava Mas não é o suficiente alto pra segurar o console ali Vamos tentar mais uma vez Exatamente isso De repente se eu tirar essa borrachinha aqui, ele acaba funcionando Vamos tentar tirar isso daqui Hum, danificou aqui infelizmente Saiu parte da borracha aqui no negócio Vamos tentar aqui mais uma vez, mas eu acho que não vai dar mesmo assim Não dá Infelizmente, ele não fica preso Mas, pra jogar aqui o meu X18S, ele me parece perfeito Ele ainda tem esse pezinho pra deixar ele aqui em pé E também tem um cooler Vamos testar esse cooler, qual que é a dele Eu tenho aqui um cabo USB-C Vamos ligar ele E vamos ver qual que é desse cooler Pô, legalzinho demais, cara Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor Ó, tem um cooler ali dentro, girando e mudando cores RGB Posso desligar ele aqui também Eu acredito que ele não tenha bateria interna Ele só vai funcionar enquanto ele estiver conectado aqui no USB Isso é ruim, né? Porque a gente nem sempre tá com um USB assim por perto Numa tomada por perto pra gente poder ligar O cooler não é barulhento Não sei se vocês conseguem ouvir A pegada dele é bem boa Eu não tenho medo aqui do console cair Se eu forçar muito, ele vai acabar caindo, né? Porque é só uma borrachinha que tá aqui se segurando Mas assim, só de jogar aqui normalmente Não me parece que ele vai, de repente, dar uma escapada Ó, aqui de cabeça pra baixo Assim, não me parece que ele vai escapar sozinho Mas ele também não tem o encaixe perfeito Como se fosse um smartphone Tô aqui em um dos meus jogos prediletos Que é o Luigi's Mansion Se eu tivesse jogado a primeira vez com esse grip A experiência teria sido completamente outra Muito, muito bom poder jogar dessa forma Parece que agora sim o console virou um controle Como se fosse um Pro Controller mesmo Algo assim A pegada aqui na lateral é muito boa A qualidade do plástico é boa Pra tirar é super rápido Só remover aqui Ele tem essa função telescópica Parte de trás dele é super, super elegante O pezinho aqui pode ser muito útil muitas vezes Pra deixar algum console em pé Como vocês estão vendo aqui assim Fica bem, bem bonitinho Até pra deixar exposto Às vezes ele numa prateleira Alguma coisa assim pode ser interessante também Gosto desses detalhes aqui De colmeia com plástico De texturas diferentes Aqui atrás Bem moderno Design Bem legal Gostei muito da luz RGB O único problema que eu encontro é que poderia funcionar esse cooler Com alguma bateria Podia ter uma bateria aqui dentro De repente Aqui dentro E fazer esse cooler girar sem precisar conectar ele no USB Apesar de não ser o fim do mundo conectar no USB É meio fora de mão Nem sempre a gente tem ali um USB por perto Bom O que eu sei é que o meu Retroid Pocket 2+, vai ficar sempre aqui conectado Não vou nem tirar ele mais daqui E é assim que eu vou jogar nele exclusivamente a partir de agora Essa é uma recomendação rápida que eu tenho pra vocês GameCear F8 Pro Snow Gone O grip da GameCear que talvez seja o melhor grip pra consoles portáteis Quase que universal Não funcionou em consoles na vertical São muito finos Mas consoles na horizontal Acredito que caiba em todos Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse grip Eu tô deixando aqui na descrição um link pra comprar ele também Se você curte consoles portáteis tanto quanto eu Lembra de deixar o like Se inscreve aqui no canal Clica no sininho 1,99 por mês você já vira um membro Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini E como sempre Eu volto Um instante 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 Um instante